Chile, Japão, Peru, Argentina Ah, besteira, eu conheço a Grécia, a Grécia, a Grossa não Mas o resto eu conheço tudinho Não, mas vamos viajar só no Brasil O lugar que tu ia daqui pra lá, eu vim de lá pra cá Então vamos começar uma grande viagem Bode Eu passei em Teresina, no Piauí Eu passei no Piauí de Teresina, de lá pra cá Eu passei em Mata Virgem Eu passei a Virgem na Mata, de lá pra cá Eu passei em Caratinga Eu passei Catinga na Cara, de lá pra cá Eu passei em Santa Jojoba Eu passei na Jojoba da Santa Opecada Mas eu passei Eu passei em Barbacena Eu passei na Sena da Barba, de lá pra cá Eu passei em Recife, no Pernambuco Passei no Pernambuco, do Recife, de lá pra cá Eu passei em Pau Dalho Eu passei a... aonde? No estado do Pernambuco, passei em Pau Dalho Eu temperei essa desgraça, de lá pra cá Eu temperei, temperei Eu passei em Salvador, na Bahia Passei na Bahia, do Salvador, de lá pra cá Eu passei no Olho do Rabo, da Pimenta Eu passei Pimenta na... Ah, deu, mas eu passei Passei de uma vez, eu nem senti Eu passei no Rio de Janeiro Passei no Janeiro, do Rio, de lá pra cá Eu passei em Cubatão Eu passei em Cubatão no como? No estado de São Paulo, passei em Cubatão Eu passei em Cubatão Não, nesse lugar, se eu passei, foi arrudindo assim Diretamente eu não conheço Eu não vou mentir Eu passei no Rio,怎麼樣 e o permanecio wypadeático Eu passei no lugar Porque você tem que você ver